Agora a gente vai ao vivo do Cristian Souza para o portal cidadeverde.com com a Jordana Cury que vem falando, Jordana Cury, sobre o pagamento da segunda parcela do 13º salário. Muita gente comemorando esse dinheiro na conta já hoje, né Jordana? Bom dia! Bom dia, Nádia! Olá, pessoal! Bom dia a todos! É isso mesmo, Nádia, termina hoje o prazo para que as empresas brasileiras paguem a segunda parcela do 13º salário de seus funcionários. Todos os trabalhadores brasileiros, sendo do serviço público ou privado, urbano ou rural têm direito ao 13º salário e isso inclui os trabalhadores domésticos e os jovens aprendizes. Só os estagiários, como eles não são regidos pela CLT, fica a cargo do empregador pagar ou não o 13º. Agora, olha, essa segunda parcela vem com dois descontos, o imposto de renda e o INSS. Para saber quanto você vai receber, você pega o último contra-cheque que dá uma olhada de quanto foi descontado o seu salário. Então, na prática, você vai receber um pouco menos nessa parcela do que na parcela anterior. E só lembrando que quem tem salário variável, para calcular o 13º, basta fazer uma média dos últimos 12 meses trabalhados. Quem recebe salário fixo, mas tem hora extra, também deve calcular a média de hora extra para também incluir no 13º salário, Nádia. Jordana Cury, uma outra boa notícia é que a gente tem um saldo positivo na geração de empregos de acordo com o último levantamento que foi feito agora no mês de novembro. Boa notícia para esse fechamento de 2019. Isso, Nádia, os dados são do CAGED. O Piauí fechou o mês de novembro com 200 empregos formais, né? Há mais do que as demissões. Então, isso quer dizer que nós já estamos, no acumulado do ano, com 4.903 empregos gerados. O que puxou o resultado positivo do Piauí foi o setor de comércio, que abriu mais de 647 vagas de emprego. Já o setor de serviços abriu 75. E essas foram as duas áreas que abriram mais vagas do que demitiram, certo? Então, lembrando, já que a gente está falando em comércio, lembrando que hoje, aliás, nesse final de semana o comércio vai ficar aberto, o comércio do centro e dos bairros de 8 às 18, certo?